Trazer um assunto em alta Juliette, vocês gostam? Isso aqui é polêmica, né? Não, eu não gosto da Juliette, é só isso Cara, eu vi ela cantando ontem no Luciano Huck e me surpreendeu muito a voz dela É? Juro Ó, eu vou falar de verdade Eu vou falar a verdade O que eu achei foda, tipo, muito foda na Juliette Que é o seguinte, ela lançou um álbum, um EP Acho que algumas músicas lá, umas 5, 6 músicas E 3 das músicas que ela soltou Tinha o mesmo nome de músicas da banda Bogarim Que eu sou muito fã dessa banda Da onde quer essa banda? Bogarim É uma banda de Goiás Gente, a gente pode só falar mal da Juliette? Então, calma, calma Não, só falar mal Então, rapidão, olha, escuta essa brisa O assunto é só por isso Bogarim é uma banda de rock independente Os caras são muito fodas e tal Legal a discussão Vamos só falar mal dela Então, calma, caralho Aí, beleza O Bogarim tem algumas músicas A Juliette lançou o EP E o nome das músicas desse EP A Juliette é mal, fala Vamos falar O nome da música desses EP Era os mesmos nomes Das músicas dessa banda Bogarim Bogarim é uma banda independente Quase ninguém conhece Porém, eu conheço Acho muito foda Só que pelo fato dela usar os mesmos nomes Às vezes copiou Não tô falando o que é isso Às vezes Copiou Pesando em ovos É, então Às vezes Não sei Para Fala mal da Juliette Por favor Eu não sei se ela copiou de fato Foda-se Alguém tem que falar mal dela Todo mundo fala bem Não, eu vou falar Pelo fato dela ter usado as músicas Muita gente Juliette Fala assim Juliette Conheceu o Bogarim Por causa da Juliette Parabéns Bogarim Bogarim é absurdo Os caras são foda Parabéns Bogarim Conheceu o Bogarim Por causa da Juliette Porque ela copiou As letras Não pode Ele ia falar Fala mal da Juliette Nossa, ele falou que eu cuspei Agora quase veio um pedaço de carga Juliette é ruim É isso Olha lá nas verdes aqui Mas eu quero que cada um da mesa fale Cara, e se a gente não quiser falar mal Eu tentei falar Você não deixou caso Cara, eu não sou apreciador e fã Eu não sou seguidor dela Mas eu acho que, mano Ontem me impressionou ela cantando E você? Foda-se O bagulho é Bogarim, mano O que é Bogarim, mano? Da onde que é? Fala aí Como eu disse É uma banda De Goiás Muito foda Uma banda de rock independente Os caras têm algumas músicas A Juliette Usou os mesmos nomes das músicas Que o Bogarim E muita gente conheceu o Bogarim Que é uma banda independente Que ninguém conhecia praticamente Mas eu conhecia Porque é uma banda muito foda Mas conheceram por conta dela Então, assim Fala bem da Juliette Obrigado, Juliette Por ter copiado a música do Bogarim E fazer as pessoas Conhecerem o Bogarim Por conta Disso Cara, foi legal Tá bom Deixa eu agradecer Por outra conta Pode, claro Ô Juliette Obrigado Por levar a cultura nordestina Pra todo mundo Mas, assim A música É ruim E não gosta de Juliette De graça? Não posso É que você sabe Que ela não vai vir aqui Né? Me jala sua cara Ela é mais gadu Ela é mais gadu Mano, é sério Quem que você gosta mais? O Prior ou a Juliette? Nossa Aí é foda A Juliette Com certeza Nesse cálculo É fácil Mano, já viu o canal do Prior? De futebol, eu acho Não, não Ele tem um canal Ele tem um vídeo muito bom Tem? Ele faz vídeo de futebol, velho Se eu não me engano Não, não só sobre futebol E cartolouco e tal Agora tá mais ou menos nisso Mas o Prior Ele tem um vídeo sobre Ele é formado em Como que chama? Não, coisa que constrói Ah não, ele é engenheiro Arquiteto Isso, arquiteto Sei lá, qual é a diferença Engenheiro faz os cálculos Arquiteto que deixa as coisas bonitas Aí o que acontece É Desculpa É isso mesmo É isso mesmo Ele coloca as coisas E fica legal Aí o que acontece Na verdade O arquiteto Fode o engenheiro Por quê? Porque assim O arquiteto Por exemplo O Oscar Neymar Certo E o arquiteto Neymar O Oscar Neymar Neymar Não, ó Ele inventou uns prédios Que é tipo um pauzinho Com uma rodela gigantesca em cima Como que você faz pra segurar Um pauzinho com rodela gigantesca De uma rodela gigantesca em cima E aí